A palavra, Senhor, é sinal de imprensivo nós. Meus caros irmãos, minhas amadas irmãs, em Cristo Jesus, eu quero antes de mais nada saudar os irmãos bispos que acolheram o convite e puderam estar presentes a este momento de ação de graças pela passagem dos 80 anos do nosso Dom Vital, com acolho, com muita fraternidade, o Bispo de Itaguaí, Dom Viratã, o Bispo de Valença, Dom Elias, os nossos patriarcas aqui de Mota Redonda e Bairro Piraí, Dom Valdir e Dom João, acolho também os freis carmelitas, uma pessoa do Frei Geraldo Provincial, eu não posso deixar de dar um abraço muito fraterno, muito amigável ao Frei Carlos, que aqui está, alegria de todos, saúdo também as religiosas de várias congregações que vejo presentes aqui para esta circunstância, e saúdo a todos, irmãos e irmãs do batismo, que nos dá a verdadeira e única dignidade que temos como filhos e filhas de Deus. Eu pensei um pouco o que dizer e a primeira coisa que a gente deve fazer ao falar de alguém é respeitado profundamente, a gente conhece o irmão Vital e a gente sabe que ele não gosta de elogios, de panegílicos pessoais, eu creio que nós devemos respeitar esta sua característica e a gente, antes de falar de trajetória, de títulos, daquilo que ele fez, pensou de falar da experiência que a gente tem como Vital, eu quero apenas me expor um pouco neste sentido, porque creio que a palavra de Deus, ela se atualiza na vida da gente, na medida em que a gente faz a experiência desta palavra, no dia a dia, no encontro com as pessoas, nos acontecimentos da vida. E eu gostaria de lembrar alguns fatos que me viram, assim, parceiros, ou melhor ainda, assim, próximo de Dom Vital. E gostaria de mencionar um fato que me impressionou e que me acompanha ao longo da minha vida. Certa vez, depois que ele se retirou aqui em meio das pedras, recebi a visita de alguns padres italianos, alguns eram também meus colegas, que expressaram o desejo de conhecer Dom Vital. Então, nós subimos aqui, ficamos juntos um dia, e a um certo momento nos retiramos na capela, e lá, um dos meus colegas fez uma pergunta. Dom Vital, por que o Senhor se retirou? Por que o Senhor renunciou ao Episcopado? Por que o Senhor está aqui sozinho, fazendo esta experiência? O que é que o motivou? Dom Vital, para quem o conhece, não dá respostas a nenhuma questão. Ele começa a falar, não se sabe bem do que é o começo, mas acerta no ponto central. E com surpresa de todos, ele começou a dizer que numa cúpula, na cúpula de uma grande basílica, como por exemplo a basílica de São Pedro, tem um ponto central escondido. ponto no qual convergem toda a força da massa da cúpula. Que a cúpula contém um vazio, é plena de um vazio. E o que sustenta a cúpula é um ponto invisível, central, na qual convergem todas as forças que sustentam e sustentam a cúpula. Nos deu a entender que este ponto central, invisível, mas essencial, é Deus e concluiu a sua fala dizendo, para que Deus seja Deus na minha vida, que se teve um grande silêncio, porque diante da fala de Dom Vital, em várias circunstâncias, não há discussão, nem eu acho ou deixei de achar, a fala dele provoca silêncio. E o silêncio, é um silêncio cheio, não é um vazio, é o silêncio de Deus, é a plenitude, onde não tem mais o que dizer, porque se compreendeu a plenitude, a única atitude humana, cristã, de quem faz a experiência de Deus, é o silêncio. É interessante que eu conheci a Dom Vital já há algum tempo, mas a partir desta fala dele, que falou muito melhor do que eu, mas eu disse assim, e sobretudo, relatei o que provocou na gente, eu compreendi muitas outras coisas, a partir deste centro, a partir deste vazio, repleto de uma presença, que nós chamamos de invisível, mas que na realidade se revela, plenitude a cada momento. entendi também outras coisas, entendi que nos anos 80, nós presbíteros do Regional Leste 1, a comissão dos presbíteros, eu era vice-presidente, chamamos Dom Vital para ele motivar, uma reflexão, um retiro, e foi lá no centro de formação de Mangarantina. e para nós, padres, que naquela época estávamos, vivíamos um momento de profunda procura, até de discussão, quem sabe, de crises existenciais, ele falou da intimidade. Naquele momento, eu me perguntava, mas este que nos fala, é um bispo, é um irmão, é um psicólogo, é um teólogo, e eu não sabia dar uma resposta, mas eu sei que eu descobri a minha intimidade. e me dou conta agora, me dei conta depois, desta fala, de Dom Vital, e quem falava era o místico, e o místico intui, o místico vai em fundo, o místico, de certa maneira, me ajuda, a revelar o mistério de Deus. compreendia que a intimidade não é solidão, é companhia, que a intimidade é como entrar dentro de um tempo, onde há respeito, mas não medo, onde há diálogo, com toda a realidade, é que a intimidade vai sempre, deve ser sempre preservada, para que uma pessoa, salvaguarde, o que de mais característico ela tem, que é a sua essência, o seu ser, diante de Deus, diante da vida, diante das pessoas. compreendia a partir deste centro, também uma outra realidade, certa vez, Dom Vital, fez um encontro, com a pastoral da juventude, a nível de Ocesano, jovens, em emulição, nós não sabíamos muito, o que dizer, porque eu era coordenador, de pastoral, né galera? Dom Vital falou para eles, e do vinho, que cor, sempre é papel na mão, declamou, as letras, de uma música, de Chico Guarra, e os jovens, ficaram encantados, em ver este, bispo, já maduro na idade, e conhecia de cor, a letra de uma música, que fazia texto, naqueles anos, e ao falar de cor, eles diziam, nós temos, um bispo jovem, compreendi que, este ponto invisível, que sustenta, uma vida, ele, não aliena ninguém, e pelo contrário, valoriza, todo o transitório, todo o temporal, enquanto, é instrumento e mediação, para se relacionar, com o transcendente, que tudo aquilo que é, genuinamente humano, é também, profundamente divino, porque, assumido, revela, e por fim, eu gostaria, de lembrar, uma atitude minha, que agora, revela, não é? do vital, participava sempre, do encontro, da CRP, o núcleo de Ocesano, e certa vez, eu fui convidado, não sei porquê, porque, eu não sou, nunca fui, religioso, de congregação, eu fui, e vi, uma dupla, lá na frente, era vital, e Carlos, e, eu não sei, do que falaram, não lembro mais, mas, eu lembro, que fiquei, encantado, em ver, a profunda, reflexão, ligada, com a vida, em ver, que aquilo, que era dito, fazia parte, quase que, era uma descoberta, daquilo, que eu também, procurava, e eu, nos próximos, encontros, da CRP, sempre, entrei de xereta, não era convidado, mas, me convidava, porque, encontrava, naquelas reflexões, feitas, de maneira simples, e profunda, encontrava, também, alimento, para, a vida da gente, e, assim, eu gostaria, mesmo, de terminar, dizendo, como foi, o momento, eu não sei, como chamar, crucial, da nossa vida, em Itaguaí, e, creio eu, também, na vida, de Dom Vital, porque, quando, chegou, a notícia, que o Papa, recebera, o pedido, de renúncia, de Dom Vital, Dom Vital, me disse, se você, você, não sabe, o quanto, me custa, e, ao mesmo tempo, o quanto, eu desejo, eu senti, tal, pai, irmão, alguém, que, assumiu, a vida, da igreja, não como, o absoluto, mas, sempre, em Deus, em Jesus, o absoluto, aquele ponto, que sustenta, tudo, Deus, e Jesus, valem mais, do que a igreja, do que um cargo, o que o Paulo, do que um posto, na vida, e isso, deu a todos nós, a minha imagem, era muito especial, não somente, a impressão, mas a certeza, da grandeza, da pessoa, de Dom Vital, e visto, nós, tínhamos, e temos, independentemente, do cargo, que ocupa, pelo que lhe é, e, por causa disso, eu quero, lhe dizer, no Vital, com palavras, muito simples, mas, com um coração, grande, muito obrigado, pelo que o Senhor é, e, pelo dom, que Deus deu, não somente, a igreja, de Itacoaí, mas, a igreja, de Deus, através da sua pessoa. Deus pedigar, tudo, com um Senhor, um, um coração, do que, e a senha. E que a senha.